Abraçar a segurança 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 FM TROPICAL Eu quero abraçar mais uma vez o meu grande amigo e grande vocalista Eric Cláudio Grande Galê Galê, você que está sintonizado na TROPICAL FM Dia 28, 29, a grande vaquejada Da Departe, Rupino de Freitas Conjunto o Tindó Para o amigo Sérgio Galego Com Paulo Ney E vaqueiros do forró Quebra a salgão de vaqueiro, neném Lá no Tarte Paraíso Ô minha filha, vem dançar Alô, bebê Essa é pra você Linda, 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 linda E um abraço especial Nossa Naldão Música 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 E alô galera do maciço Aperta dia 11 Lá em Palmaço Música Música Em Paulo Ney Música 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 E alô galera do maciço João do Cid Siqueira Música E tá curtindo aí Paulo Ney Música Música Esse é o sanfoneiro do rio Música Rochando aí pra você Música Segura galera, vamos curtir o forral Música 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 Paulo Nazareno, Lá do Gê de Pagu, Ferra Boa. Ê, Mercadoria! Aí sim. Aí sim. Aí sim. Aí sim. E a grande festa, sábado de Aleluia, é lá em Salvácia. Já vamos. É dia 11, meu filho. São Paulo Leir, manda arrochando pra você. Arrocha aí, galera. Arrocha aí, galera. Arrocha aí, galera. Arrocha aí, galera. F.I.S.T.O.S. F.I.S.T.O.S.